O que que é isso aí? O que? O carrinho vai passar dentro da piscina? Não, acho que do lado de fora só. Fala galera, a gente tá falando é o Pedro e a gente vai, e aí a gente vai brincar de Hot Wheels, mas eu espalhei os carrinhos, foi mal. Mostra alguns aí pra gente. Não, não quero mostrar. Tem que usar a curva perto da tampa e vai parar aqui. Tá bom então, então vem, vamos montar. Vamos lá. Não pode esquecer que a descida do quintal é pra lá, tá? Mas, mas, mas vai acabar a pista. A minha ideia não era melhor? De começar aqui, fazer uma curva aqui e descer aqui? Não. Não? Não. A gente tem sonho. Só tô falando que o ideal é ir pra lá. Então lá, vamos. Olha, olha esses confusores. Ele pode, ele pode, ele pode, ele pode passar só pra, pra, pra lá ou pra cá. A gente pode, a gente pode colocar alguma pessoa pra lá e pra cá. Olha o barulho dele faz, ó. Tão bem gerradinho isso aqui. Olha esse. Esse é o Jeremy Clédio. Esse é o Jeremy Clédio. Esse é o Jeremy Clédio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar com o ele? Vai. Vamos lá. Vamos começar com o ele? Não vai conseguir Agora ficou melhor? Esse é amarelinho Tá muito bonitinho Essa foi a nossa pista de Hot Wheels Olha pra mim Mostra teu pé, por favor Nossa Limpinho, já viu? Tá sujo Será que você vai ter que tomar banho? Não Deixa assim mesmo A gente vai ficar por aqui Para o vídeo não ficar mais inteiro Não ficar muito grande, né? Para o vídeo não ficar muito grande Então, coloca o compartilhar Que vai aparecer no YouTube Na televisão Não esquece de deixar apertar o like Se você quer apertar o like Se você esqueceu Você vai correr rápido Para apertar o like do YouTube E deixa de comentar E escreve Hot Wheels Style Então, beijo Um abraço Fui É propulsor o nome? Para não passar o vídeo todo falando compulsor Como é que é o nome disso aqui, Pedro? Compulsor Olha, olha pra mim Propulsor Propulsor Isso Propulsor Propulsor Mamãe Hum